Então vamos lá, eu estava analisando aqui, ele está salvando dessa forma, as duas imagens foram a mesma, por quê? Porque o nome delas aqui está igual, ele salvou as duas como 02.jpg, e eu achei que era porque era um segundo usuário que eu tinha registrado, que eu tinha registrado um anteriormente, mas aquele outro, ele nem participa dessa tabela, ele está nessa tabela de AspNet Users, e essa tabela de usuário é uma tabela diferente dessa aqui, então não tem ligação nenhuma com ela ainda, nós vamos fazer essa ligação depois, então como elas vão ter relacionamento, esse é o primeiro registro e esse é o segundo, essa teria que ser a imagem 01 e essa a imagem 02. Ok, isso não aconteceu, mas não aconteceu por quê? Porque aqui eu esqueci de alterar uma referência, eu acabei pegando o ID da companhia, que por ventura foi a companhia 02 que eu selecionei lá, então aqui em vez de pegar o ID da companhia, eu tenho que pegar o ID do usuário, então aqui User ID e aqui abaixo a mesma coisa, User ID na informação de editar também, editar a gente nem testou ainda, porque logo no início aqui já deu erro na inserção, então eu vou rodar novamente, assim que ele rodar aqui a gente já testa tudo aí para dar sequência. Vamos lá, antes de testar, só remove aqui do edit essas classes que ele coloca de forma automática aqui com os parâmetros, senão ele não vai deixar você fazer edição não, eu já testei aqui salvando um terceiro usuário, está funcionando então perfeitamente, fiz mais um registro que vocês podem fazer, se acompanhou da mesma forma, na verdade não tem como dar, se a sua outra função que registrava aquela imagem funciona, essa que é uma cópia idêntica, ela também tem que funcionar, se não funcionar é porque você não alterou algum registro, então aqui eu vou modificar, porque faltando testar a edição, eu vou editar para uma das imagens, beleza, vamos aqui clicar em salvar, perfeito, está funcionando perfeitamente, só que aqui não era essa imagem, deixa eu inserir uma outra, porque se não vai ficar duas iguais, não vai ficar legal, pode ser essa aqui e pode ser qualquer uma que você queira inserir, então o usuário também está funcionando, o cadastro aqui está perfeitamente funcionando, a única coisa que eu não estou gostando, mas aí é mais uma questão estética mesmo, é a questão do tamanho da imagem na qual ela está aparecendo ali, então achei que 100 ainda está grande, eu acho que ali talvez 60 vai ser um tamanho melhor, até mesmo para ele listar um número maior de usuários aqui dentro da tela, então isso aí é mais opção de estilização, e se vocês configurem aí no decorrer das aulas, eu não vou estar preocupando com isso, porque eu já passei várias aulas relacionadas a isso aí, então aqui ficou bem melhor, eu consigo ter uma visualização agora um pouco mais ampla, e isso aí favorece bastante na aplicação. Vamos criar a configuração do super usuário, fácil demais de fazer isso aí, dentro do webconfig, tudo isso eu já mostrei, o que eu estou fazendo é incrementar algumas coisas dentro daquilo que eu já havia passado, como a parte aí de id para imagem, para não deixar jogar a imagem duplicada, a parte dos combo box, é uma melhoria que eu estou aplicando na execução do sistema, vou estar fazendo isso o sistema todo. Aqui então vamos fazer o seguinte, eu já mostrei para vocês que dentro da propriedade do webconfig, que nós temos aqui de configuração, que é o app settings, eu posso acrescentar algumas chaves aqui, algumas keys, que é para gerenciamento SMTP de e-mail, para super usuário, essas informações eu já deixei naquele arquivo de migrações que nós temos, que eu estou utilizando aqui para colocar, eu vou até colocar um comentário nele aqui, vou colocar aqui, super usuário, super usuário e envio de e-mail, beleza. Aqui são quatro chaves, copiem essas quatro informações e colem aqui dentro da tag app settings, que existe aí no arquivo de configuração. tendo feito isso, eu vou selecionar aqui, que o meu super usuário, ele vai ser o super usuário de, com um nome, pode ser aquele e-mail que eu coloquei, meu e-mail principal, então, vai ser o super usuário. Ok. E uma senha padrão para ele, vai ser essa senha aqui, pronto. Essa vai ser a senha padrão. Como eu vou estar utilizando um serviço da Hotmail, o SMTP dele é smtp.outlook.com. Se eu não me engano, é esse aqui, mas eu vou estar conferindo aí para vocês. O do Gmail que estava configurado é aquele anterior. Se eu não me engano, o SMTP vai ser esse aqui, mas eu vou conferir antes aí. A porta para envio de e-mail é essa porta 587. Então, vou deixar isso aqui configurado, na próxima aula a gente vai inserir algumas classes que vai trabalhar isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.